Fala Piazada que acompanha o canal WR na estrada, beleza? Então Piazada, vamos fazer um vídeo aqui de bate-papo aqui rápido Também divulgar aí os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores aí do canal WR na estrada, beleza? Então moçada, se você quer ser um dos colaboradores do canal WR na estrada ou dos patrocinadores, é a mesma coisa, né? Basta mandar um pixel aí de qualquer valor aqui para o canal WR na estrada Eu vou estar deixando o número do pixel aqui do lado aqui, eu vou estar deixando o pixel do canal E o QR Code no valor de R$2,00, se você não quiser digitar o número e tal, vai ficar o QR Code aqui do lado também No valor de R$2,00 se você quiser fazer a doação Beleza? Então Piazada, hoje o vídeo a gente vai falar também um pouco aí do nosso amigo Kaique Mas quem é Kaique WR? Você fala de tudo WR e vai falar agora do Kaique, quem é Kaique? Ah, o Kaique Piazada, para quem não sabe, ele é um rapaz muito gente boa Ele faz atualmente, ele trabalha com solda, serviço de solda Então se você estiver passando em Paracatu e estiver com algum problema e vai precisar fazer alguma solda Chama o Kaique aí que o Kaique vai estar se auxiliando nessa situação aí, beleza? Eu vou estar deixando aí o contato dele aqui, nesse canto aqui ou aqui, eu não sei onde vai aparecer aí para vocês Mas eu vou estar deixando aí o contato do nosso amigo Kaique Se você estiver passando em Paracatu e precisar de serviço de solda em geral Liga para ele, ele vai até você e vai fazer um serviço bacana, jóia para você, beleza? Então, Piazada, vamos bater um papo aqui, né? Falar um pouco Olha, chegou para mim aqui esse microfone aqui, ó Esse microfone Boy, é o nome dele, parece É um microfone bem bacana, um microfone de lapela bem interessante E chegou também o tripé da minha câmera, cara Olha aí, ó Chegou aqui o tripé da minha câmera Logo, logo a gente vai ter vários vídeos gravados pela câmera aqui, pela Nikon Beleza Mas o que me deixou mais feliz nessas encomendas que chegou? Atualmente eu estava lá em Uberlândia, né? Eu estava em Uberlândia Fazendo um trabalho lá, né? Levei o carregamento, descarreguei, dei um problema no caminhão Fiquei lá uns quatro dias para arrumar Arrumou, o caminhão está em perfeito estado agora E o que me acontece? Minha esposa falou que chegou essa encomenda que eu tinha pedido E eu, beleza, chegou e tal Mas o que me deixou mais feliz nessas encomendas Para quem não conhece, Piazada Para quem não conhece ainda e quer conhecer E vai conhecer pessoalmente Esse aqui é o Rodolfo, Piazada Esse aqui é o Rodolfo Ele é um mascote meu aqui Que eu adotei aqui para o canal WR na estrada Já tem vídeo aí no canal que eu explico Como foi que eu batizei ele de Rodolfo Beleza Mas o que acontece nessa história toda, Piazada? O que me acontece nessa história toda? A gente falando do Rodolfo aqui Deixa eu botar ele aqui no painel de novo Porque se não... Deixa ele deitado aqui mesmo Fica aí deitado, Rodolfo Depois a gente O que me acontece nessa história toda? Nessas viagens que eu vou, Piazada Eu acho que vocês já estão vendo aqui atrás Nessas viagens que eu rodo o Brasil todo Eu conheci a filha de um grande amigo meu Que eu tenho o maior respeito por ele Pela família dele Eu chamo ele até de irmãozinho Beleza? E eu tenho o maior respeito por ele E as filhas dele, cara Gostaram demais do Rodolfo Se apegaram ao Rodolfo de tal forma E toda vez que elas brincavam com o Rodolfo Que eu tinha que vir embora Eu tinha que pegar o Rodolfo E botar no... No... Pra ele assumir, né? Aqui a vigília dele O meu Rodolfo é o meu vigia aqui Ele que tá olhando a estrada aqui direto Então, Piazada Então eu prometi pra essas duas mocinhas Que ia presentear ela com o Rodolfo Não com o meu Rodolfo Mas com o Rodolfo Júnior Ou seja, Piazada Minha esposa falou pra mim Que chegou os Rodolfinhos, né? Eu já batizei de Rodolfinhos Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Chegou aqui, Piazada Ó, Rodolfinho 1 Rodolfinho 1 E o Rodolfinho 2, Piazada Esses aqui Vai pras meninas lá do meu amigo Do irmãozinho, né? Que eu chamo ele de irmãozinho De Campo Alegre de Goiás Elas vão ficar muito felizes nesse Natal Com os Rodolfos Pois é, Piazada Eu vou estar presenteando elas O motivo de eu ter ficado bastante feliz É porque eu vou estar podendo ver o sorriso dessas crianças, né? Ver o sorriso delas Porque elas esperaram tanto Pra ganhar o Rodolfo, né? E agora chegou a oportunidade Vou estar presenteando elas Num próximo vídeo que eu for gravar Que eu estiver indo pra lá Na rota de lá Vou estar gravando um vídeo presenteando elas E vocês vão acompanhar aí no canal, beleza? Só reforçando aqui, ó Tá passando em Paracatu Precisa fazer um serviço de solda Solda em geral Chama o Kaique O Kaique é um cara de boa Ele trabalha muito bem E eu vou estar deixando o número aí pra vocês aqui, ó Pra vocês chamarem ele aí no Zap E chamarem ele a hora que for que ele vai, beleza? Um cara muito gente boa Eu vou ficando por aqui, Piazada Que Deus abençoe cada um de vocês Se vocês gostou do vídeo, já sabe Deixa aquele like aí no finalzinho do vídeo Se quiser ser um dos colaboradores aqui da WR É só deixar um Pix aí de qualquer valor Que eu vou estar deixando aqui o número do Pix aqui pra vocês E se vocês não quiserem estar digitando o número Eu vou deixar o QR Code aqui pra vocês Aqui do lado, aqui, ó E vocês Vai ser colaboradores do canal WR Eu vou estar sempre informando vocês Com antecedência do que vai acontecer com a WR Que os vídeos que eu for postar Vai ser tipo um seja-membro Embutido aqui da WR, beleza? Eu vou ficando por aqui Tchau, obrigado, moçada